Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui porque hoje Vamos continuar com TEMOTEMUROS Aqui por... Bom, vamos continuar com TEMOTEMUROS Entendeu? A gente vai continuar A gente vai continuar já Entendeu? Vamos continuar aqui Bom, para você entender tudo o que está acontecendo aqui É o seguinte, eu pedi Eu estava fazendo um vídeo aqui e eu pedi Eu pedi o vídeo, tá ligado? Agora... agora... Agora tá assim, tá ligado Bom, o que aconteceu antes de chegar aqui? Bom, sabe aquele negócio lá? Onde eu subi e tal... Bom, eu fui para a janela, eu fui para a janela Eu fui lá e tal, eu joguei Eu parei no banheiro, aí... Eu toquei com um amigo do João Eu fugi da... A gente estava fugindo da velha, eu consegui Fugir da velha, ele olhou no banheiro, voltou Voltou, olhou para a prateleira e estava aqui Aqui Não precisa, né? Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É só fazer um sanguíneo. Mano, você vai ficar danado. Mas você tá curando. Tá curando, tá curando. Mano, mas eu tô com muito pedido. Tá parando na minha ta c******. Que isso deu. Não sei quando eu tava pedindo ajuda. Graças a Deus, Senhor. Caralho. Um pouco depois. Como vocês estão aí, eu vejo esse lugar de novo. Essa aqui é mais curtinha. Parece que eu tô com medo de sentar demais. Hummm. Bom, parece que eu vou ter que descer. Ih, rapaz. Não vou falar... Não vou... Não falta muito pra porra do sol. Tem que correr. Por que pega essa coba? Se não me engano. Se não me engano. Sempre começa por aqui. Esquida. Aí não sei, mano. Será que é aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Agora eu não sei. Acabou, não tá me ajudando. Tá me ajudando. Não, não. Direito. Aí, rapaz. Aí, rapaz. ai eu consegui pegar é uma cobra no seu bolso tá me ferindo e me ver é isso aqui se fosse assim vamos ver se encontrar uma saída é isso aqui é isso aqui Essa senhora aqui, direita, lente, dedo, direita, e direita de novo. Cara, isso nunca acaba não, porra. O que está saindo o último? Como que uma biscoitinha já saiu? Uau, não sabia que nessa mansão havia um interno jardim. Uma coisa mais rápida. Obrigado. 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 Então eu devo colocar um? Será que eu devo colocar um? Espera aí... Será que eu... Será que não funciona? Não funciona. E... Não funciona. Não funciona. Como que faz, né? Como que faz esse vídeo? Esse vídeo... Eita... parece que alguém roubou um quadro até esse vídeo pelo menos vai estar ao 13 minutos pelo menos isso eu me tenho que dar isso no estado horroroso um que são dentes gigantes para ser útil não não pesa até bem aqui é bem quinto aqui ó aqui é o que Industrial 他的 E aí E aí Pura E aí E aí E aí E aí E aí E aí O vídeo vai ficar por aqui E até mais Falou